Sejam bem-vindos, hoje irei explicar o diagrama de Vein-Carnot. Este diagrama consiste em uma forma de simplificação lógica de circuitos com, neste caso, até 4 variáveis, no caso, a variável A, B, C e D, constituindo assim 16 elementos. Vamos fazer a montagem da tabela. A montagem da tabela consiste em você trazer os valores conforme a explicação que se tem para se criar os números binários. Então, nós temos 4 casas, essas 4 casas vão estar representando cada um dos valores. Então, essa casa aqui seria o valor de D, aqui o valor de C, aqui o valor de B e aqui o valor de A. A primeira casa, que é a casa do valor de A, menos significativa, que é o valor de D, ela possui 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é igual a 1, que é esse 1 que nós utilizamos aqui embaixo. Posteriormente, na segunda casa, 2 elevado a 1 é igual a 2. Na terceira casa, 2 ao quadrado é igual a 4. E na outra casa, 2 ao cubo é igual a 8. Utilizando esta ideia, nós iríamos fazer a somatória. Então, a gente pega o valor de cada uma das colunas, valor de 1, valor de 2, valor 4, valor 8, e multiplicando pelos respectivos valores. Nesse caso, ele vai ser 0 ou 1, que seria essa segunda parte daqui. Nesse primeiro caso, como é 0, 0, 0, 0, o próprio valor é o próprio 0. Porque alguma coisa multiplicada por 0 sempre é 0. Nesse segundo elemento, nós observamos que na primeira casa, na casa de valor menos significativo, que é o valor de D, ela possui o valor de 1. Então, a gente pega 1 vezes 1, igual a 1. E todas as outras são iguais a 0. A somatória vai ser igual a 1. Seguindo essa lógica, nós encontramos o valor de 2, de 3, de 4, de 5, valor de 6, o valor de 7, o valor de 8, o valor de 9, o valor de 10, o valor de 11, o valor de 12, o valor de 13, o valor de 14, o valor de 15 e o último elemento em decimal, usando esses cálculos. A gente pode observar nessa estrutura que ele fez a contagem e criamos apenas a tabela. A ideia é, usando essa ideia da tabela, criarmos agora o diagrama. Então, nós vamos realizar agora a montagem do diagrama. O diagrama consiste em a gente trazer os 16 elementos para um quadrado. De forma que, para cada variável, tenhamos 8 valores de 0 e 8 valores de 1. Então, inicialmente, nós temos apenas um quadrado e vamos dividir esse quadrado em 16 elementos, colocando aí as 4 variáveis. O primeiro elemento a ser colocado é o valor de A e A barrado, sendo A igual a 1 e A barrado igual a 0. Nós dividimos ao meio e a gente percebe que existem 8 As, que é o valor de 1, e 8 A barrado com o valor de 0. Agora, nós vamos fazer uma nova divisão, observando a parte, logo aqui abaixo, onde a gente coloca o valor de B. Então, eu tenho B e B barrado. Na parte superior, eu vou ter 8 elementos B, que seria igual a 1, e na parte inferior, eu vou ter 8 elementos 0, que seria o B. Agora, vamos inserir mais uma variável. A variável C agora vai estar cortando os dois quadrados que foram cortados anteriormente, ao meio, fazendo com que tenhamos agora lugares para colocar dois elementos em cada um desses quadrados pequenos. Aqui vai totalizar o valor de 8, e aqui embaixo, nós vamos ter mais 8 elementos contendo o valor 1, que é o valor de C. Ficando dessa forma. Agora, vamos colocar, inserir a última variável, a variável D, ela simplesmente vai cortar o quadrado anteriormente cortado pela letra C. A variável D, ela vai ter D barrado acima, essa parte aqui vai ser 4 zeros, essa parte de baixo vai ter mais 4 zeros, e aqui no meio, nós vamos ter 8 zeros, totalizando 8 D e 8 D barrado. Feito isso, a gente observa que as casas vão estar sendo realizadas, a montagem, da seguinte forma. Aqui eu tenho os valores de A, 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 A e A. Aqui nessa outra metade eu vou ter o valor de A barrado, A barrado, A barrado, A barrado, A barrado, A barrado, A barrado e A barrado. E usando essa mesma lógica, nós vamos ter o valor de B, de C e de D. Sendo, se caso seja B, é 1, e caso seja barrado, ele vai ser o valor de 0. Aqui sugere-se utilizar os valores na sequência anti-horária, sendo A em cima, B, C e D. Isso não impede que a pessoa faça de outra forma também. Essa é uma forma didática, pode ser feita também de outras maneiras. Aqui nós vamos trabalhar com circuitos de 4 bits. Então aqui a gente começa a observar, colocando os valores dos números, e eu tenho o valor aqui em cima, o valor utilizando as letras, que são as variáveis, e logo abaixo eu tenho o valor em decimal. A gente pode observar esses valores na própria tabela que foi criada anteriormente. Mas o objetivo aqui nesse diagrama é mostrar que na coluna A, na coluna B, na coluna C e na coluna D, sempre existem oito elementos sem barrar e oito elementos barrados. Nesse caso ele fica bem claro, né? Eu tenho oito elementos A sendo igual a 1, e tenho oito elementos de A barrado, que representam o valor de 0. Nessa outra variável, utilizando a variável B, a gente percebe que o valor de B agora é a metade do valor de A. Então eu tenho quatro elementos 0, aí vai ter quatro elementos 1 e mais quatro elementos 0, totalizando oito elementos com o valor de 0, e aqui mais oito elementos com o valor de 1. A variável C seria a metade da variável B, né? Então aqui a gente percebe que nós temos dois elementos 0, mais dois elementos 0, mais dois elementos 0, e mais dois elementos 0, totalizando oito elementos com o valor de 0. Na mesma sequência, encontramos também 1, 2, 3, 4 quadradinhos desses, onde cada quadrado desses tem dois elementos, totalizando oito elementos com o valor igual a 1. Seria o valor de C. Agora indo para a última variável, que seria a variável D a menos significativa, nós observamos que o valor de 0 e 1 se concatena da seguinte forma, 0, 1, 0, 1, 0, 1, até o último elemento. Nós temos 16 elementos, que são constituídos de 0 ao valor 15. Aqui nós temos o diagrama da tabela, né? Nesse lado aqui nós temos a tabela, e desse lado aqui nós temos o diagrama. O propósito a partir de agora é trazer os valores da tabela para o diagrama. O primeiro elemento da tabela, que é onde todos os elementos são 0, todos os elementos também são barrados, representa o valor onde tem A barrado, B barrado, C barrado e D barrado. Então nesse ponto eu encontro o valor de 0. O valor de 1, seria o que? 0, 0, 0, 1. E eu vou estar buscando na tabela, onde que tem essa relação. Existe apenas um local onde vai ter essa relação. Então aí é o valor de 1. O valor de 2. O valor de 3. O valor de 4. O valor de 5. O valor de 6. O valor de 7. O valor de 8. O valor de 9. O valor de 10. O valor de 11. O valor de 12. O valor de 13. O valor de 14. E finalmente o valor de 15. Realizadas as tabelas, então nós temos as 4 variáveis preenchidas, temos os 16 elementos, e temos cada um deles ocupando apenas um lugar dentro do diagrama. No diagrama também a gente pode notar que nesse primeiro elemento com a letra grande, com o número grande, são os próprios números decimais. Nessa segunda parte aqui, representa os próprios números em binários, usando 0 e 1, que é o dígito binário, que representa essa casa. O próximo elemento representa as próprias variáveis, A, B, C e D. Dessa forma, de uma forma resumida, nós temos esses valores dessa forma. Uma forma mais enxuta, né, a tela para facilitar, a gente pode criar essa tabela do lado, e utilizar ela depois numa tabela totalmente vazia, onde estão... Essa é um diagrama vazio, onde nós não temos os números, e podemos utilizar a tabela, ou aquela tabela já preenchida, como referência, para facilitar. Pela atenção, eu agradeço, e posteriormente colocaremos novas aulas e disciplinas.